Música 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 São só, são só, são. É o teu amor de que você vê! Minha amada!!! 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 Come on, come on, come on, come on! Sing! Come on, come on! Let's go! Sing! Ch sons came! Hear me! Hear me! Ry one... Don't let me know! ge Mas eu me enganar, meu amor, eu te enganaria no céu Se não me enganar, eu te enganar, eu te enganar Se eu me enganar, eu te enganar, eu te enganar Se não me enganar, eu te enganar, eu te enganar Seja postar, se não lutar o cego Hoje eu sou do prêmio, já perdi E contigo, se amado, se amado 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 Em salas de Luanda Mas Susana Lubrano Abarrotou o Cine Atlântico completamente Vamos lá perceber porque as pessoas estão todas aqui em massa Está realmente muito movimento aqui na portaria Há muita gente a entrar Mas eu quero saber como é que está o ambiente lá dentro E eu vou passar agora o sinal para a Cláudia Como é que estão os movimentos Como é que estão as coisas lá dentro Alex, eu estou aqui agora nos bastidores com a Susana Então, Susana, o que é que vem a dizer de volta a Angola? Sim, é sempre um desejo aqui Porque os políticos da mãe Te veja Am habráiam filosofia T rooms Mas simbendam tä faits Um desfavills Ah, tu csava Um desfavills As emPartiu São desfavills Alas aguardias Os profundos Um desfavills Tinhos Oures E outras Émãs Música 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 Amor é meu sonho, pra deixar minha vida Ser minha sonha está na minha vida Oh baby, oh baby Ser minha sonha Amor é meu sonho, amor é meu sonho, amor é meu sonho Amor é meu sonho, 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 amor é meu sonho Tá sofrido, tá sofrido Tá magoado, tá satanitado Não vou deixar culpado Tá sofrido Tá sofrido Tô given a peça Tá sofrido Tô também Tô também Meroia 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 Você tá no cara de amante Você tem que ser a vida Você tem que ser a vida Bebe-te, dança minha culpa Uma sonha que não sei o que fazer Fica curiosa se eu fazer o momento de lindade Bebe, dança minha culpa Uma sonha que não sei o que fazer Fica curiosa se eu fazer o momento de lindade Na sonha mulher, não fazia morte Me conheceu até limar Na sonha mulher, não fazia morte Me conheceu até limar Não vai, não vai! Oh, 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 oh Não vai, não vai, não vai Até agora, nunca com a igreja vida Até agora, nunca com a igreja vida Não vai, não vai, não vai, não vai Vamos até aqui, nunca com a igreja Na sonha mulher, não fazia morte Até agora, nunca com a igreja vida Pode ser, nunca com a igreja vida Não vai, não vai, não vai, não vai Até agora, nunca com a igreja vida Eu amo a igreja vida Eu amo a igreja vida Eu amo a igreja vida A você é assim, oito a você, a você é assim, contentei a mim A você é assim, contentei a mim, a você é assim, contentei a mim A você é assim, contentei a mim, a você é assim, contentei a mim A você é assim, contentei a mim, a você é assim, contentei a mim A você é assim, contentei a mim, a você é assim, contentei a mim A você é assim, contentei a mim, a você é assim, contentei a mim Amor e sonho, paixão de minha vida Se você me escuta, baby Amor e sonho, paixão de minha vida Sentei a sua e a traga minha vida Amor e sonho, paixão de 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 minha vida Se inscreva no canal. 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 Grande show de Susana Lubrano, dia 5 de novembro, no Sino Atlântico. Um show jamais visto em Angola. Venha reviver grandes momentos com Susana Lubrano. Susana Lubrano, dia 5 de novembro, dia 5 de novembro, dia 5 de novembro. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não me esqueça, não me esqueça E você não me esqueça Não me esqueça Dança, dança Meja, meja Pista, pista Mas não me lembro E chega, e chega Meja, meja Pista, pista Música 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 Música